Kaido é um monstro absoluto, utilizando um novo poder que lembra um Susanoo de chamas, sendo capaz de queimar qualquer coisa ao toque, assim como um dragão que engoliu o sol. Só que Luffy e seu despertar mostraram diversas possibilidades, golpes limitados apenas pela sua imaginação e finalmente vem também para mostrar, não ridículo ou cartunesco, mas um golpe que resume sua força e tem um segredo nas suas entrelinhas. Mas Luffy agora tem um poder capaz de engolir um sol também. Quer a explicação completa do real significado dos poderes do deus macaco de Luffy contra Kaido? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Tão bem né, fala a verdade. Estão presenciando o maior pico de poder de Monk e de Luffy, o soco mais poderoso que ele já deu nessa série, mas quais os segredos por trás desse golpe, Baja Aranha? Como isso se conecta ao deus macaco e o Kaido? Isso aqui é o despertar dele, como funcionam esses poderes? Esse episódio galera, é um dos episódios mais encheados de entrelinhas e é muito emblemático para todo o arco de Wano em si. Então assiste até o final porque eu trouxe tudo detalhado, explicadinho para você. Só que antes de eu falar, aquele recadinho rápido né? Se você ainda não voltou no Mangão no Prime Best, me dá essa força, porque tem só mais uma vaga, toda a repescagem, não consegui passar para a final e só dependo de vocês, meus grandes amigos. Se você curte o canal, puder me dar essa força, o link está aqui no primeiro comentário, clicou, dois segundinhos você deixa seu voto e é só uma vez, beleza? Então é isso aí, agora vamos falar tudo sobre One Piece, 1 e 75. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio começa com uma cena já épica. Kaido decide encarar o gigantesco punho de Luffy, inspirado pelo herói da nação de Wano, que foi queimado até a morte. Kaido começa a produzir chamas e se envolver nelas, criando um poder chamado o Grande Dragão de Fogo. Luffy toca Kaido e se queima, o mesmo acontece com um dos chifres de Onigashima, que simplesmente é carbonizado em segundos. Kaido aumenta de volume e é possível ver ele dentro desse Dragão de Chamas, isso é muito insano, parece um Susanoo de Fogo. Um fato curioso aqui, o golpe de King se chama Omori Kariudon, que parece uma cópia desse golpe aqui do Kaido, e isso realmente mostra o quanto o King respeita Kaido, desde que ele foi resgatado de Punk Hazard. Vale mencionar que esse golpe de Kaido também pode ser traduzido como o tambor flamejante, o que adiciona mais camadas às suas tentativas de se tornar Joy Boy. Agora pergunta que não quer calar, isso aqui é o despertar de Kaido? Não é galera, óbvio que aberta a interpretação, você pode se agarrar em qualquer uma que acredite, mas entenda uma coisa, quando tem despertar, assim como o Haki do Rei, o Odin faz questão de nomear isso, como foi o caso do Luffy, o Kaido ele comentou sobre o seu despertar, do Flamingo recebeu o mesmo tratamento, assim como o Katakuri também, e se mesmo assim você continua cético sobre o Kaido despertar ou não, lembre que o despertar dos frutos Zoan, é quando você alinha o corpo, espírito com a vontade da Zoan, e o Dragão Azul é cultuado por ser um dragão protetor e pacífico, Kaido é um tirano, o que impede ele de se alinhar totalmente com o seu fruto e despertar ele. Então o que vemos aqui é como se fosse o Borobrief de Kaido revestindo todo o seu corpo, e o Kaido quer derreter o Luffy, mas chapéu de palha brada sobre o Ryuou, e como não precisa tocar Kaido para o derrubar, ele então nomeia o seu novo ataque, Gomu Gomu no Bajarang Gan, que significa Deus Macaco, vale notar que Bajarang é outro nome para Hanuman, o Deus Macaco Hindu, que deu origem a São O'Kong, era bem comum se deparar com teorias, de que a fruta de São O'Kong na verdade era a fruta de Luffy, mas acabou sendo confirmado que não, que o Luffy possui a fruta da divindade Nika, e acabaram fazendo o que? Jogando essa teoria para outros personagens, como Monkey de Dragon, ter o fruto de São O'Kong, mas na minha opinião, esse fruto não vai acontecer em One Piece, porque São O'Kong já é representado pelo Luffy, e a sua jornada para o Oeste, sim, o Luffy vai para o Oeste, e agora aparece no nome do seu golpe, então o Deus Macaco está aqui na nossa frente, e não em uma Akuma no Mi, Kaido por outro lado, mostra um pouquinho mais o seu poder incrível, queimando o chifre do Nigashima, o que significa que ele é muito mais poderoso do que pensávamos, e está bem perto do ataque final, é fantástico ver Kaido em chamas, como uma espécie de Susanoo, e o Oda fez justiça a criatura mais forte do mundo, Kaido que queima todas as coisas, até a si mesmo, agora é preciso explicar um pouco a importância do Hewou aqui para o Luffy, porque o Haki normal de armamento não protegeria o Luffy contra esse fogo, como aconteceu com Shanks vs Akainu, o armamento protege contra o fogo, mas notem que o Kaido se reveste com o Boro Brief, e neste caso em particular, o Kaido acaba de aumentar a temperatura ao máximo que pode, e de alguma forma até um ponto muito maior do que o seu sopro de fogo anterior, e nesse caso, o Luffy ainda sofreria pelo menos alguns danos se o tocasse, mesmo que ele tivesse o armamento, então ele precisa empurrar de volta com a emissão amplificada, utilizando o Hewou para não tocar o Kaido, e mais ainda, porque se ele desse um soco apenas com o Haki de armamento comum, ele não se conectaria direto ao próprio Kaido devido a essa aura do dragão flamejante, então o Hewou vai permitir que ele danifique adequadamente, passando pela aura de chamas e causando danos de dentro para fora, ou seja, esse movimento do Luffy é a culminação de tudo o que ele aprendeu sobre Hewou, sobre Haki de armamento no país de Wano. Depois disso entramos em um flashback de suma importância, primeiro é o fato de aqui termos uma confirmação de que a Lady Toki morreu na cidade de Bakura, e isso quebra um pouquinho minhas esperanças de termos respostas dela no presente, porque se ela realmente morreu, só saberemos de Lady Toki em flashbacks do século perdido, o que é uma pena, mas me agarro a um fio de esperança ainda, nesse flashback também podemos ver o que aconteceu depois que o Oden foi executado, e como Orochi e Kaido transformaram o Wano em um país miserável, e algumas dessas cenas são desconfortáveis, até sombrias, é impossível você não se sentir mal, especialmente quando foca em um nó de uma forca pendurada em uma árvore, e na frente dela uma mulher com um bebê. A grande importância desse flashback é para entender o quão importante é a história de Wano, que tem um tema de trauma geracional espalhado nessas terras, daqueles que sobreviveram contra aqueles que perpetuaram. O Oden foi deserdado pelo seu pai, mas depois de alguns anos de trabalho duro, ele tornou o país melhor do que nunca, salvando Kuri de si mesmo, ele tinha filhos que ele amava e tratava bem, e amigos que ele salvou de suas más circunstâncias. Orochi, como um membro da família Kurosumi, foi perseguido quando jovem, simplesmente por estar relacionado com o antigo Daimyo traidor da sua família, e todo o seu clã foi brutalmente assassinado e torturado. O Wano não foi gentil com as ações de um homem ganancioso, mas a próxima geração voltou para mordê-los. Orochi perpetuou esse trauma tomando o país e arrasando tudo para se vingar. Então você chega a Kaido, ele parece ter algum tipo de trauma relacionado aos Rocks, possivelmente como ele sempre diz que piratas sempre vão trair, eles sempre vão se virar e fugir, e também como ele foi experimentado em Punk Hazard. Como um monstro suicida, ele colocou a ideia de solidão e desesperança em Yamato, e na nação que veio a conquistar. E ele tenta mostrar honra porque valoriza isso, mas no final é puramente vazio. Por fim, voltamos ao presente e vemos Orochi em chamas querendo levar Komurasaki com ele, mas eis que nosso sumido Denjiro surge e dá o golpe na cabeça final de Orochi. E nesse momento final com o Denjiro salvando Ryori, No original japonês, ele diz a mesma linha que disse quando matou Komurasaki, entre aspas, no final do capítulo 9 e 3 e 2. Só que desta vez, ao invés de matar Komurasaki na frente de Orochi, ele matou Orochi para salvar Ryori. Se algum personagem tem problemas mais pessoais com Orochi, sem dúvidas é Denjiro, o cara que foi forçado a colocar uma fachada na sua cara por 20 anos e trabalhar diretamente com o Shogun. Dá para imaginar o tanto de agressão reprimida que ele guardou por esse tempo. Eu particularmente preferia que fosse Komurasaki a dar o golpe final em Orochi, já que ela estava dentro do castelo para fazer algo e não para tocar música. Talvez esse seja um dos maiores pecados de Oda no arco de Oano, mas mesmo assim a cena ainda foi bela com o Denjiro se vingando também. Por fim, fechamos o episódio com as lanternas subindo e alguns desejos sendo mostrados. Um deles já se tornou realidade. As últimas cenas são a lanterna de Faço Orochi desaparecer, seguido por um zoom no rosto de Denjiro, depois que a cabeça da serpente de fogo de Orochi cai e na sequência a lanterna liberte-nos deste inferno, seguido por um zoom no rosto de Luffy, quando ele está prestes a acertar a cabeça do dragão de fogo de Kaido. Esse episódio é muito temático, galera, porque gira em torno do fogo e da liberdade. Desde o início, Kaido se incendeia e anuncia que o herói de Oano morreu queimado. Seguimos para um flashback que nos leva ao castelo em chamas, o início da escravidão. Nos é mostrado tudo o que Kaido e Orochi fizeram a este país e quando o flashback termina, estamos de volta a Orochi sendo também engolido pelas chamas. No final, Orochi está caído e Kaido ainda está lutando com o Luffy, mas o que eu realmente entendi desse episódio é que as chamas são representadas de duas maneiras diferentes. O primeiro, o fogo que queima e destrói, aquele que odenficou, que queimou seu castelo, que tirou a liberdade do seu país. A segunda é a chama que ilumina a escuridão, que representa a esperança e a liberdade, a aurora e o sol, fortemente implícito nas lanternas de fogo e o amanhecer que vem por aí. O golpe mais forte de todos foi disparado. Bajarang, ou Hanuman, é conhecido como o destruidor do mal, o epítome da força. Dizem as lendas que Bajarang também comeu o sol uma vez. E já que o Kaido está tão quente agora, também será devorado pela força de vontade do deus Solnika, ou melhor, o deus macaco, Monkey de Luffy. Muito legal, né galera? Eu adorei as entrelinhas aqui do uso das chamas. Se você notar, esse flashback ele tem também no mangá, tá bom? Mas só vê que tem chamas do início ao fim. O Kaido, ele começa dizendo que está usando o golpe agora inspirado no herói, que morreu queimado. Aí você tem o castelo em chamas, todo ano sendo destruída. No final você tem o Orocha em chamas, Kaido em chamas. Então tem muita coisa legal deixada aqui pelo autor para mostrar o ciclo, em como as chamas podem destruir, mas também podem iluminar os desejos das pessoas nas lanternas. Um episódio temático muito legal, talvez um dos mais interessantes do Arco de Wano, quando você acaba prestando atenção no que Eiichiro Oda quis dizer com esse episódio. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, faz o quê? Deixe o like. Até a próxima. Valeu para assistir. Fui. E se você gostou, faz o que você gostou, e se você gostou, faz o que você gostou. Legenda Adriana Zanotto